Estou aqui para convidar você para vir para o debate do Ficha Limpo aqui na Câmara. Segunda-feira, agora, às 17h30, aqui na Câmara vamos debater o texto que vai à aprovação possivelmente na terça-feira. Então, estamos convidando você para vir ajudar a gente a escrever uma página na história da cidade de São Paulo com a lei do Ficha Limpo aplicada à nossa cidade, a todos os funcionários, a todos aqueles escolhidos pelo prefeito, pelos vereadores, pelos membros do Tribunal de Contas do município. Então, você está convidado para isso. E lembrar você que a Câmara Municipal já implantou há um ano o Ficha Limpo para os nossos funcionários, aqueles que trabalham no comando da casa. Então, convidar vocês para participar desse debate, nos acompanhar na votação, que deve ser na terça-feira, porque é importante para a cidade, é importante para o Estado, é importante para o Brasil.